Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos mais uma partida aqui da quarta rodada do torneio de candidatos 2020 Fabiano Caruana de brancas contra Ian Nepomiati, o americano contra o russo A partida começa que o Caruana abre com o peão da dama e o Nepomiati responde com o cavalo em F6 Depois de C4, G6, cavalo em C3, a questão é se o Nepomiati vai partir para uma Índia do Rei ou para uma Grunfeld E ele decide ir para Grunfeld com D5, olha só, na quarta rodada tivemos uma Neo Grunfeld e uma Grunfeld C por D5, cavalo por D5, E4 atacando o cavalo, cavalo por C3, B por C3 As pretas na Grunfeld permitem às brancas esse forte centro para poder atacar esse centro com força no futuro Bispo G7 foi jogado, bispo C4 e agora C5 partindo para cima do centro Cavalo em E2 protegendo, Roque, Roque aqui pelo Caruana e cavalo C6, o Nepomiati intensifica a pressão no centro Bispo em E3 protegendo, B6 também trazendo uma proteção ao peão de C5 A partida segue com dama em D2 e agora bispo em B7, desenvolvendo o bispo Torre de F em D1, C por D4, C por D4 e torre aqui nessa maravilhosa coluna aberta, torre em C8 Torre de A em C1 brigando pela coluna, cavalo em A5 e agora bispo em D3 Dama D7 colocando a dama na segunda horizontal conectando as torres A partida continuou com H4, olha só, o Caruana aqui vai querer partir para um ataque aqui na ala do rei Ele já está com dois bispos posicionados aqui de uma maneira bem interessante Faz esse lance H4 e o Nepomiati tem que reagir Ele começa a trocar algumas peças aqui com torre por C1, torre por C1, torre C8 E o Caruana avança, H5 e o Nepomiati troca mais peça Torre por C1, dama por C1 e agora propõe mais uma, dama C8 O Caruana avança mais uma vez, H6 e agora bispo em F8, bispo em segurança D5 pelo Caruana e agora E6 aqui pelo Nepomiati mais uma vez atacando os peões centrais Cavalo C3 protegendo, cavalo aqui em C4 atacando o bispo Bispo por C4, dama por C4 e dama em D2 Tirando a dama da mesma coluna aqui e colocando mais um apoio também na coluna D E por D5, cavalo por D5, bispo por D5 e aqui E por D5 O Fabiano Caruana tem um peão passado, um peão isolado, porém um peão passado na coluna D E o Iano Epomiati tem uma maioria de dois contra um na ala da dama A partida é bem perigosa, além de tudo o Caruana tem um peão avançado Aqui nesse ponto estratégico de H6, esse peão que incomoda muito, restringe a atividade do bispo E muitas vezes coloca o rei em problemas de checkmate quando a dama chegar em F6 Ou até mesmo um check na fileira do fundo, muitas vezes sem esse bispo aqui é suficiente para dar um checkmate Posição é complicada, o Nipomiati segue aqui com dama B4 propondo a troca das damas Dama D3 não quero trocar, dama A3 vai trocar sim, dama C2 não troco não Dama em A5, dama D1, mais uma vez colocando a dama por trás do peão passado Bispo D6 bloqueando esse peão passado e agora G3 Rei em F8, interessante esse lance, ele convida o lance dama D4 E esse rei quer vir até para E7, o rei vai entrar no jogo O Fabiano Caruana prefere seguir com dama em F3 Dama em E1 check, rei G2 e agora F5 O Nipomiati jogando aí da maneira correta, não ficou esperando o Caruana amassar ele Com táticos na fileira do fundo ou aproveitando a casa de G7 O Nipomiati também vai encontrando recursos defensivos Bloqueou o peão passado, está dando casas aqui, ganhando espaço na ala do rei A partida segue com G4, aproveitando aqui que este peão está cravado na coluna F E agora dama B1, trazendo defesa para o peão da coluna F Bispo D4 e agora rei em F7 Dama em E3 e agora na hora H, porque o Caruana está ameaçando tudo e mais um pouco Com dama em E6, portanto o Nipomiati na hora H aqui Dama em E4 check, forçando a troca de damas Dama por E4, F por E4, F3 aqui pelo Caruana E por F3 check, rei por F3 E a gente tem esse final então, cada um tem 4 peões No entanto, o Caruana é detentor aqui de um peão passado e o Nipomiati tem uma maioria na ala da dama O tema continua presente na partida, a partida segue com rei em E7, rei E4, rei D7, A4 Bispo aqui em C7 e agora bispo em E3 A6 preparando o avanço aqui com B5 Bispo em D2 e agora sim, B5 A por B5, A por B5 e agora elas por elas O Caruana tem o seu peão passado, o Nipomiati agora também tem o dele Rei em D4, claro, esse peão vira prioridade, o rei tem que se aproximar dele Bispo B6, aqui perto você não chega O rei desce aqui para D3 e agora bispo em C5 Tentando dar apoio aqui para o avanço do peão Bispo em C3, bispo em A3 Quem sabe esse peão agora poderá fazer esse caminho para a coroação Bispo em G7, tá tudo certo, o rei vai poder se aproximar se esse peão avançar Bispo em C5, aqui ninguém consegue avançar direito Bispo C3, bispo F8 Bispo G7, o Caruana faz esse lance É claro que o Nipomiati não pode partir para as trocas de bispo Senão o Caruana vai promover peão Portanto bispo em E7 e agora rei em D4 Fica difícil de qualquer um dos lados progredirem Mas a luta continua, bispo em D6 Bispo em F6, rei em C7 Bispo aqui em G5 e agora rei em B6 Será que o rei do Nipomiati vai conseguir ajudar aí na subida do peão? Nada disso, volta para lá Aqui, bispo D8, cheque Rei em A6, não deixando rei entrar na posição E agora rei em D3 aqui pelo Caruana Bispo em F8 atacando o peão Como defender esse peão? O Caruana não está interessado em defendê-lo Faz o lance interessantíssimo Rei D4 deixando o peão de H6 Para poder realmente, depois de bispo por H6 Tentar ir para cima aqui e coroar o peão Nessa posição, o Nipomiati não aceita essa grande aventura E joga apenas com bispo D6 E ambos os jogadores concordam Aí no empate Realmente fica muito difícil de qualquer um progredir aqui Ficar um esperando o erro do outro Aqui ficou claro, o Nipomiati não capturou o peão Ficou claro que ele não vai querer correr riscos E aí ambos concordaram no empate Rafael, poderia ter capturado? Que coisa interessante que ia acontecer depois de bispo por H6 Poderia, o jogo continuaria Não tem vitória aqui para o Caruana Mas realmente ficaria bem emocionante aqui O Nipomiati ia ter que achar os melhores lances O Caruana também Uma possível continuação aqui seria bispo por H6 Bispo em E7 já preparando aqui o corredor para o peão O rei em B6 para encostar Caso o peão avance, o rei encosta e segura Então a ideia aqui seria passar o rei para E6 E apoiar na subida do peão Então rei E5 primeiro Bispo em D2, rei E6 Só que aí as negras também poderiam criar outro peão passado Aqui na coluna H Com H5, G por H5, G por H5 E depois de D6, rei C6 D7, bispo em E5 Segurando a casa de promoção E depois de D8 promovendo para a dama Bispo por D8 e bispo por D8 A gente tem uma posição bem equilibrada Vai dar empate As brancas vão segurar o peão de H com o rei E o bispo vai segurar o peão da ala da dama Então por exemplo aqui B4, rei F5, B3 Bispo em F6 segurando o peão da ala da dama Aí rei D5, por exemplo Rei G5 Rei E6 atacando o bispo Bispo em B2 simplesmente Rei D5, rei por H5 E aqui o rei vai encostar no bispo Vai passar o peão O bispo vai ter que sacrificar nesse peão E vai empatar Rei C4, rei G4 Rei D3, rei F3 Rei C2 Bispo G7, B2 Bispo por B2 e rei por B2 A gente também teria um empate nessa continuação Mas o Ian Nepomiati preferiu não seguir pra nada disso Simplesmente bispo D6 aí Segurando toda a posição Não dá pra nenhum dos dois progredirem Por isso o empate Vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com Olha só 99,3% de precisão pro Caruana E 99,3% de precisão pro Ian Nepomiati 40 dos lances do Caruana foram os melhores Contra 38 do Nepo 3 lances excelentes pro Nepo Nenhum pro Caruana 4 lances bons aí pra cada um 9 lances de livro Foram avançando aí na Grunfeld Duas imprecisões do Caruana E só E uma imprecisão do Nepo E só Né? Isso aqui é o torneio de candidatos Né? A gente vê aqui no gráfico Realmente uma partida Bem balanceada Bem equilibrada Apesar dos temas existentes aí Na partida É muito interessante realmente E hoje a gente teve Portanto aí Todo mundo empatou Né? As quatro partidas Terminaram no empate Vamos dar uma olhada aqui na Na colocação Aqui do torneio Deixa eu abrir pra vocês Olha só Deixa eu abrir Onde é que tá? Aqui Beleza Olha só É Ian Nepomiati Então Está aqui na primeira colocação Bom Com dois pontos e meia Nós temos Ian Nepomiati O MVL E o Wang Hao Os três jogadores Estão com dois pontos e meio Com dois pontos Tem o Alexander Grishuk E Fabiano Caruana E com um ponto e meio O Kirill Alexenko O Guiri E o Jing Liren Né? Essas são os São os resultados Após O término Da quarta rodada Lembrando que o torneio De candidatos Ele é composto Serão 14 rodadas No total Tá bom? Então a gente ainda Tem chão pela frente Tudo pode acontecer Nesse torneio Realmente tá todo mundo Muito próximo aí Né? E o torneio tá bem disputado Tá bem acirrado Beleza pessoal É isso Muito obrigado pela audiência Um grande abraço Pra todos vocês E até a próxima Valeu! Tchau! 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 Tchau!